Soldado St. John? Coronel, senhor? Vem aqui, por favor. Estamos prontos? Coronel, senhor. Sim, senhor. Tudo preparado e carregado. A moto já está carregada. Eu não sei se eu entendi bem. A arma do Tenente Weaver está pronta. Estamos prontos para testar. É isso aí. Preparado para queimar uma horda? Algum problema, soldado? Não, senhor. Não, não, não. É isso aí. Vamos nessa. Beleza. É assim que se fala, cara. Senhores, esse é o começo de uma nova era. Prossigam. Tenente Weaver? Comigo? Sim, senhor. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Então, eu acho que eu vou descer lá, chamar a atenção deles, tentar atrair alguns de cada vez e correr, aí eu dou um jeito de encurralar os frenéticos, talvez algumas armadilhas, aí eu explodo tudo. Olha, duas pessoas correndo lá embaixo, será um caos, vamos acabar atraindo a horta pra cima de nós. Não, você fica aqui, fica de olho em mim. Se der merda, você desce de moto e me tira de lá. Tá? A não ser que tenha um plano melhor. Eu não tenho. Eu tenho mais bolotones e munição nos alforjes. Beleza, beleza. Essas paradas vão ajudar. Eu não tenho mais de novo. Explica o plano de novo. Ah, como eu disse, eu vou achar um jeito de segurar eles. Os putos gostam de se amontoar, subir uns em cima dos outros. Se eu achar um lugar estreito no meio dos caminhões, dos prédios, sei lá, vai levar um tempo pra eles passarem. E quando eu conseguir me afastar um pouco deles, você explode a porra toda. É isso aí. É só repetir algumas vezes. Adeus, Horda. Esse é o plano. Esse é o plano. Boa sorte, Saint John. Ah, não tem nada de sorte nisso. Beleza, vou entrar lá. Tô te vendo, me avisa se precisar de ajuda. Recebido. Tchau. 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 Vamos, galera, bem por aqui. Vamos, galera. 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 O que você me impediu? Pode entrar. Vem comigo. Estou trabalhando num novo procedimento. Veneno dessa vez. Escuta. Quando você pegar isso aqui, tem que ser cuidadoso, senão pode morrer. Entendi. Eu vou te tirar daqui. Obrigada. Sim, senhora. Senjão, aqui é o Capitão Corey. Responda. Estou aqui, Capitão. O Coronel quer falar com você. Pode encontrar com ele na sala dele, dentro da arca. Sala dele? Se entrar pelo acampamento principal, passando o primeiro depósito, tem uma passagem à esquerda. Ok. Alguma ideia do que ele quer? Ah, senhor, eu tava... Sabe, quando eu era jovem, a gente costumava explorar cavernas. Procurando pinturas rupestres, gravuras dos modogs e outras tribos. Bem antigas. Sabe, eles nunca viveram nestas cavernas, os pagãos. No frio e no escuro. Mas olha pra nós. Olha a que ponto chegamos. Ah, Coronel, eu tava... O soldado que trabalhava com os tenentes Whittaker e Weaver, o soldado que você substituiu, desertou. Ele invadiu meus aposentos e levou minha cópia pessoal da Bíblia Sagrada. Eu quero ela de volta. Sim, senhor. Eu marquei a última posição dele no seu mapa. Dispensado, Cabo. E aí, Sara, você tá aí? Responde. Cabo St. John. Não posso aceitar essa insubordinação. Cabo, eu estou tentando trabalhar. Saia! Sinto muito, senhora. Ordens do Coronel. Tenho que ficar de olho em você. Ah, peraí. Ouviu? Ouviu o quê? Exato. Nada. O Coronel não é muito de música, se é que não sabe. Acho que é menonita ou algo assim. Não, é dança. Espera. Dança? Menonitas, eles adoram música. O problema é que a dança... Não esquece, tá? Não brinca. Que seja, cara. Eu preciso de um MP3, fones de ouvido, qualquer coisa. Um som. Tá de zoeira? Eu tô de zoeira? Ok. Valeu. Aí, Sara, você tá aí? Responde. Cabo St. John. Não posso aceitar essa insubordinação. Cabo, eu estou tentando trabalhar. Saia! Sinto muito, senhora. Ordens do Coronel. Tenho que ficar de olho em você. Ah, Tenente. Sinto muito. Eu só precisava... Eu tenho uma pergunta sobre o seu formulário de pedido. Sim, Cabo. Aqui diz que você precisa que eu traga cicuta. Sim. Ela cresce perto de áreas úmidas na parte norte do Pântano de Clemente. Você deve achar por lá. Pântano de Clemente, ok? Não esqueça, Cabo. É muito venenosa. A planta mais tóxica encontrada na América do Norte. Ah... Ok. Vou ter cuidado. E o relatório dizia que tem corpos infectados na área. Talvez seja bom levar alguma coisa pra queimar os ninhos. Queimar os ninhos deles, tá? Beleza. Ah... Mais uma coisa. Ah... O outro projeto que eu tô trabalhando... Logo eu vou ter mais informações pra você. Obrigada, Cabo. Desligo. Sim, John. Tá aí, né? Weaver? Sim. Mas mal dá pra te ouvir. O sinal tá falhando. Essa merda de café. Merda é incrível, inclusive. Olha aí. Eu sei onde pode achar pra ele perder esse perigo. Ok. Beleza. Onde? Eu tava no campo de refugiados numa faculdade quando ela foi invadida. Faculdade comunitária? Aquela leste daqui, perto da rodovia 97? Isso. Essa mesma. Landor, Little Rico, uma coisa assim. Enfim, quando eu fui evacuado, eu deixei tudo pra trás, inclusive o meu sonho. Ah, merda. Eu tenho que ir. Me dá um toque quando chegar lá, distrito. Ah. Beleza. Weaver, você que manda. Vou precisar de munição de escopeta. Tem mauninho deles. Vou precisar de molotovs. O Brian. Responda, O Brian. Eu sei que tá nesse canal. Vagabundo? Achei que não ia mais ouvir falar de você. O rádio tava quieto. Pois é. Eu desliguei. Olha. Preciso da tua ajuda. Tô ouvindo? Minha esposa. A mulher que você me ajudou a rastrear. Eu lembro. Bom, eu encontrei ela, O Brian. E ela tá viva. Isso é incrível. Há chances dela ter sobrevivido. Cabeça no lugar. Não, olha. Eu não tenho tempo. Olha. Eu encontrei ela. Ela tá viva. Mas ela foi presa... Pela milícia. Os caras que você tinha me falado. Sinto muito. Ok, olha. Eu não preciso que tenha pena de mim. Preciso de ajuda. Ela tá sendo mantida em um lugar que eu não tenho acesso. Preciso que você me ajude a tirar ela de lá. Valeu. Você sabe que eu não posso fazer isso? Espera... Espera um pouco. Ok. Mas preciso que faça uma coisa por nós primeiro. Pode falar. Eu faço qualquer coisa. Deixa o rádio ligado dessa vez. Vou fazer contato. Ok. O Brian. O Brian! Ai, caralho. Ah, é... Cabo Santione. A gente se vê, né? Cabo. Ótimo. Obrigado por aparecer tão rápido. Parecia urgente, senhor. E é. Temos outra situação com refém. Refém? Caralho. Parece que todos os desalojados num raio de dez quilômetros querem pegar a gente. Ou a milícia. Saca? Tipo. Parece mesmo. Eu marquei a última posição conhecida dele no seu mapa. É só um garoto, Saint John. Soldado Ross. Ethan. Eu mandei ele rastrear um grupo de saqueadores. E ele deve ter se encrencado. Soldado Ross. Não conheço ele, mas vou trazê-lo vivo, capitão. Boa sorte, Saint John. Dispensado. Vai, vai, vai! Você precisa se mexer, porra! Você acha que vai conseguir escapar dos frenéticos? Tenha pau que vai! Anda, se esforça! Senhor! Correndo, senhor! Espera. Eu vou abrir o portal. O que? O que? Onde você se enviou? O que? Onde você se enviou? Onde você se enviou? 0 O'Brien? O'Brien? A... Jesus. Ele... Caralho! Você, preso, foi perseguido rumo ao norte, mas nossa patrulha perdeu o rastro. Eu marquei a última posição onde ele foi visto no seu mato. Precisamos dele ver o campo. Precisamos descobrir o que ele estava fazendo aqui, o que ele sabe e o que ele quer. Sim, senhor. Vou fazer o meu melhor. Todos fazemos. Todos fazemos. Dispensado. Aqui é o Ricky para o Lago Lost. Respondam. Oi, Ricky. O que foi? Ricky, Boozer. Estão ouvindo? Diga um chamando ao acampamento do Lago Lost. Respondam. Só chamando para ver o que mais a Eddie precisava. Ela... Puta que pariu, Ricky. Eu sei lá. Ah, o Iron Mike disse... Preciso disso. Beleza. Isso aí. Boosman, Ricky. Ah, manda ver, Boosman. Manda ver. Cadê, ninho do carro? Não, pera. Que sorte. Boa. Outro ali. Bora. E aí? Que sorte? Tchau. Tem que ir. Mata. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você vai ser útil. Tchau. Tchau.